Meu nome é Mariana, pra quem não me conhece Hoje eu vim fazer o vlog número 3 Sobre o de hoje, minha bolsa Minha bolsa Gente, a gente tem um convidado especial aqui Olha Ele é o meu amigo Gabriel, pode voltar aqui, não tô mostrando Então hoje eu vim falar sobre a minha bolsa Ai, vou morrer pra dar uma pausa Olha, é louco Aí, aqui é a minha bolsa Eu vou ensinar o Dr. Secret E aqui eu sujei aqui E aqui tem um chaveirinho Perfume que eu ganhei do meu irmão Que eu já mostrei no vídeo Ah, é vermelha Com um monte de Negocinho aqui Essas pedrinhas Amarelos Que tá parecendo branca Ah, o céu é vermelho Mentira Essa boca E aqui tá escrito Escrito Victoria Seca Mentira O zíper O zíper, gente É uma chavinha, ó Mentira Mentira Gente, ele tá me irritando aqui E aqui, ó, gente Tem um monte de coisa Vou mostrar Esse daqui É um bigode Para, cara Desculpa, gente Isso daqui é um perfume Perfume não Desculpa É um creme Que eu mostrei no vídeo anterior Da Sophie Que eu ganhei De aniversário E Tem muita coisa aqui Ai, gente Ah, eu vou mostrar Esse Siquete de espincéis Que Minha tia me deu Corta Para Para Seguinte Que A minha tia me deu Da Macrylan Tem que limpar a câmera Para, cara Da Macrylan, ó Macrylan tem dois cachorrinhos aqui Eles tão roxinhos, ó Então eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tá falando o que que tem, ó Tem pincel para sombra Dois pincéis para sombra Um pincel para blush Um pincel aplicador de batom E um pincel do pente Escova para cílios E sombra de cílios Eu não vou pegar o meu fone Vocês viram isso? Ele é meu! Aí, ó Esse daqui, ó Eles são assim São roxinhos Brancos Para! O que que eu tô fazendo? Eles são brancos Brancos com molinho Muita do vídeo dela Vai ser para Aqui é o segundo Que é mais para esfumassar Que ele é branquinho Bem fofinho Não vai aparecer E aqui ele Ah, uma coisa, gente Ah, mas ele é bem fofinho Aí tem Cadê o pincel de blush? Gente, sumiu o pincel de blush Tá aqui, ó Tá aqui, ó Não, é o que eu ganhei E, caramba Peraí, gente Que esse vídeo para Tá sendo... Tá sendo bacana Tá sendo... Ah, aqui, ó Pessoal, eu encontrei aqui dentro Da minha bolsa Entra aí, já, gente E aqui é o pessoal de... Para! Ele é fofinho assim, ó É roxinho aqui, assim, ó Sai! Ele é esse aqui, ó Para, caramba! Para! Olha a boca minha Esse aqui é o pincel dual paint Que é para pentear os cílios e as cembrancelhas, ó Corta! Para, cara! E o último é o pincel de cadeia de batom, ó Que que é esse negocinho verde? Que negocinho verde? Ali, ó Que negocinho verde? Ah, é o volume! O que é volume? Não, sabe o que é volume? É isso? Não, sem comentário Não, não, agora eu quero pra você explicar o que é volume Para, cara! Não, eu quero pra você explicar o que é volume Não, não vou explicar nada Não, você não sabe o que é volume, então Gente, aqui é o pincel que eu ganho Meu pai me deu, ó Capricho, cores Ela é do primeiro ano Não, mentira, gente Eu sou do sexto ano Mentira E ele é do quinto E tem a minha idade Não, entre atrasado Ahn Vai aqui, ó Entre atrasado É um glossinho de cereja Eu! Nunca repeti de ano Não Mas eu não te ensala Não É alto Já tirou nota vermelha É, nota vermelha eu tirei no ano passado Sabá Aqui é o mesmo, a caixinha, a capricha, cores, só que até aqui é de tutti-frutti, aparece um pouco mais Tutti-frutti O que é tutti-frutti? É várias frutas Ao mesmo tempo E aqui é um outro que faz tempo que eu comprei Que é um... É... Gota É um glossinho, ó De... Bem bonitinho É isso aí Batom Eu vou passar em você Isso é batom? É gloss É batom ou é gloss? É gloss batom É batom ou é gloss? Gloss ou batom? É... Duas coisas Mas desculpa gente que hoje o vídeo de... O... Muito legal E a última coisa que vem da minha bolsa linda É uma escovinha E eu ganhei o headset, vou poder jogar GTA online Gente, eu tô baixando GTA por causa dele Mentira! E aí... Essa foi as coisas Gente que eu... Ganhei e comprei também Comprei alguma Brincadeira só ganhei Mas eu vou ganhar Não... Então essa é minha bolsa, gente E... Pra quem não me conhece, de novo, que eu sempre gosto de falar isso, meu nome é Mariana e o nome dele é Gabriel. Ele é filho do amigo da minha mãe. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Socorro. Sem querer saiu. Deu uma vacilada. Gente, desculpa que sem querer saiu aqui o negócio. Mas continua. Não fui eu que tirei. Gente, se vocês viram, se vocês viram no meu canal dois vídeos de Ever After High, não assistam o primeiro, assistam o segundo, por causa que esse daí é que eu aprendi a usar. Vai ter outro Hangout e outra participação dessa pessoa aqui. Quando? Quando você voltar aqui. Quando? Eu não sei. E eu vou saber. Vai lá, vamos dar um tchau juntos. É, tchau. Não, apareça. Não, não vou aparecer não. Não. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijinho, gente. Tira, tira esse negócio aí. Tira esse negócio logo. Calma. O meu computador tá aqui. Tira o negócio logo. Eu já turnou o vídeo. Desculpa, gente. Beijo, não se esqueça de se inscrever no canal, hein. Vamos dançar. Tchau. Tá, vai, já acabou. Tchau. Tchau. Liga o vídeo, liga o vídeo, liga o vídeo. Tá, fala tchau, velho. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Quem não gosta dela, dê um curtinho. Quem gosta de mim, curte. Quem não gosta dele, também curte. Ah, aí vai ter várias curtidas por causa de mim, né? Tchau. 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 Tchau.